E aí galera do canal, mais uma vez aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês a rua aqui do Kiko, olha o Kiko aqui, fala um oi pra galerinha aí Kiko, mostrar a rua aqui né Kiko, mostrar a rua aqui, a situação, cadê o asfalto aqui galera, vocês podem ver ó, aqui não vai asfaltar e ali em cima, pertinho vai asfaltar, por que eles não podem colocar o asfalto aqui né não Kiko, só uma pouca vergonha né não, você vê ali ó, rua bem aqui pertinho, como vocês podem ver ali ó, rua bem ali, e aqui estrada de terra, não tem como, essa poeira, quando chove isso aqui é uma barrela né não Kiko, tem que pedir pras autoridades né, pra poder colocar o asfalto aqui, porque bem ali na frente já vai colocar e aqui nada, assim fica difícil né Kiko, poeira demais e os impostos vem né Kiko, vem, e as coisas é tudo caro né, mas cadê o asfalto, difícil né Kiko, beleza, obrigado pela entrevista aqui Kiko, é nois, mais tarde eu vou lá, beleza, vocês podem ver galera, o Kiko aqui deu uma entrevista aqui, deu uma entrevista aqui, não tem um asfalto aqui, pra você ver, vai asfaltar bem logo ali na frente, e aqui não vai asfaltar, muito difícil né não meu amor, muito difícil porque os impostos vem, e os impostos vem e os impostos é tudo caro, infelizmente os impostos é tudo caro, e esse chega, e esse chega, e esse chega pesado, porque hoje não tem nada barato, hoje as coisas é tudo caro, mas os bens pro pessoal mesmo, infelizmente não vem, o asfalto é um deles, e é isso galera, vamos despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha aí, deixa seu like, ativa o sininho das notificações aí, e é nóis galera, tamo junto, sempre, espero da galerinha aí, meu amor, fiquem todos com Deus, e é nóis né, que que você achou do vídeo, ela tá cansada galera, por isso que ela não tá falando muito, vamos despedir de vocês aí ó, olha a situação galera, é difícil galera, além de ter muita terra, ainda é muito cheio de buraco, não é não meu amor, aí ó pra você ver ó, já é na saída pro Berlândia, a rodovia ali ó, como vocês podem ver, a rodovia ali, e é isso galera, é triste né, porque, é muito triste, porque os impostos vêm, você vê que é difícil até de andar, de a pé, imagem de carro, de moto, que de noite que é perigoso até cair, sofrer um acidente, não é não, muito perigoso, pra você ver ó, olha como é que é, aqui tem asfalto galera, aqui ó, o asfalto bem aqui ó, o asfalto, e olha já pra cá, nem asfalto tem, isso aqui é cheio de buraco, cheio de mato, isso aqui é perigoso escorpião, perigoso um bicho pra sonhenta, até uma cobra, mas é isso, mas é isso, infelizmente, é a triste realidade, e espero que aqui um dia seja asfaltado, espero, porque vários lugares aqui perto tá sendo asfaltado e aqui nada, e é isso galera, fideliza aí no like, tamo junto, deixa seu comentário lá, entendeu, deixa seu comentário lá, que é muito importante pro canal, ativa o sininho das notificações, peraí meu amor, ativa o sininho das notificações, porque tem muita gente aí, que só tá visualizando o vídeo, entendeu galera, mas não tá ativando o sininho, então dê essa força pro canal, dê essa força lá, se inscreve galera, quem não é inscrito ainda, entendeu, se inscreve lá, dê essa força lá, meu amor agora vai despedir, despeda a galerinha, tchau, todos com Deus, é nóis, até o próximo vídeo, até o próximo, tamo junto galera, fideliza no like, é nóis, sempre, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus aí.